Capítulo 16 – Você comanda a tecnologia A tecnologia é apenas uma ferramenta. Melinda Gates Você deve se disciplinar para fazer a tecnologia servir a você, e não para servir a ela. O objetivo da tecnologia é tornar sua vida mais simples e fácil, e não criar complexidade, confusão e estresse. Em geral, para conseguir cumprir mais tarefas de alto valor, você precisa parar de realizar as tarefas de baixo valor. Procure sempre se perguntar, o que é importante aqui? O que você precisa realizar de mais importante no trabalho? O que é importante na sua vida pessoal? Se pudesse fazer apenas uma ou duas das atividades delegadas a você, quais seriam elas? Use suas ferramentas tecnológicas para nunca esquecer o que é essencial e se proteger do que não importa. A tecnologia pode ser uma aliada simples e eficiente para você assumir o controle de seus dispositivos de comunicação, seu tempo e até suas emoções. Assuma o controle de sua comunicação. Limpe seu espaço de trabalho digital da mesma forma que faria com sua mesa física. Feche cada programa desnecessário para a tarefa em andamento. Bloqueie os sites que mais o distraem e certifique-se de manter abertos apenas os canais de comunicação necessários para a conclusão do trabalho. A maioria das tarefas requer que você se comunique com alguém, mas ter dez meios de comunicação à disposição é um exagero. Quando houver apenas informações relevantes na sua tela, organize as janelas para um fluxo de trabalho perfeito. Mostre ao smartphone quem manda. Desabilite todas as notificações ou coloque-o no modo avião. Esse é um passo importante para começar a verificar seu telefone de acordo com suas necessidades e seus cronogramas e assim recuperar o controle de sua vida. E se alguém quiser falar comigo para resolver alguma emergência? Indivíduos responsáveis por crianças pequenas, por pais idosos ou por familiares doentes ou portadores de alguma deficiência podem ter a sensação de que se desconectar da tecnologia ou desativar notificações é impossível. E se seu pai idoso escorregar no banheiro ou seu filho tiver uma emergência na creche? Trata-se de uma preocupação perfeitamente válida. A solução, no entanto, não é estar disponível para todos em todos os momentos. Em vez disso, tenha um número de telefone, um e-mail ou outro canal de comunicação que apenas o profissional responsável por seu parente conheça. Deixe o canal aberto e reserve-o para emergências. Se você quiser, pode aplicar a mesma técnica em sua vida profissional. Dê a seu gestor ou seus clientes-chave um meio exclusivo de entrar em contato. Outra dica é programar seu e-mail para transferir automaticamente as mensagens de seus contatos de trabalho mais importantes para uma pasta Prioridades. Em outras palavras, segmente seus canais de comunicação de tal modo que apenas urgências possam interromper sua concentração. Assuma o controle de seu tempo. Sua agenda online é um instrumento maravilhoso, mas não se deixe dominar por ela. Nunca aceite um convite digital de cara. Pergunte a si mesmo se o convite se encaixa em suas prioridades antes de pressionar o botão. As regras de prioridades que valem para a vida real também se aplicam no mundo virtual. Primeiro, faça o que for mais importante. Reserve blocos de tempo para suas tarefas como se fossem verdadeiros compromissos. Seja tão rígido em relação a isso que quando as pessoas visualizarem sua agenda online para marcar reuniões, elas vejam apenas uma pequena fatia de tempo livre. Isso as deixará impressionadas e as estimulará a marcar reuniões mais curtas. Outra poderosa ferramenta de controle do tempo são os aplicativos para gerenciar listas de tarefas. Eles têm todas as vantagens de uma lista de tarefas escrita no papel, porém, contam com alguns recursos adicionais. Com um simples clique no mouse, o gerenciador de tarefas digital lhe permite transferir itens para a lista de outra pessoa. Isso pode ajudá-lo a delegar com mais eficiência, mas certifique-se de só aceitar tarefas que estão de acordo com suas prioridades. Ele também pode ser programado para lembrá-lo de seus compromissos mais importantes. Assuma o controle de suas emoções por meio da tecnologia. Muitas pessoas não conseguem transformar a tecnologia em um instrumento eficiente porque temem aprender novas habilidades. Não deixe esse medo deter você. Qualquer coisa que os outros aprenderam, você também pode aprender. Informe a empresa em que você trabalha sobre seu interesse em conhecer melhor as ferramentas tecnológicas que o tornarão mais eficiente. Se você tem um amigo, familiar ou colega de trabalho que domine o assunto, aproveite para aprender tudo o que puder com ele. Acima de tudo, evite expressões como não consigo, não sei ou não sou capaz. Saber usar as ferramentas da tecnologia deixou ser uma opção. É tão importante quanto saber ler, escrever e fazer contas. E a ideia de que apenas certos tipos de pessoas têm facilidade para lidar com um assunto é um mito. Seja qual for sua idade, você tem o poder de dominá-la. Caso algum contratempo o deixe frustrado, lembre-se de que todos estamos sujeitos a isso. Mesmo programadores especialistas e extremamente bem pagos podem se frustrar com a tecnologia. Quando você coloca a tecnologia a seu serviço, ela pode se tornar uma fonte de emoções positivas e estimular a produtividade. Publique nas redes sociais seu objetivo mais importante a longo prazo e prometa alcançá-lo. Faça atualizações diárias sobre seu progresso, de modo que se você pular um dia ou ficar desleixado, todos vão saber. Publicar seu progresso nas redes sociais é uma excelente maneira de se recompensar pelos avanços em projetos de longo prazo. Quando a compensação ainda está muito distante, pode ser difícil se manter motivado. Por isso, conquistar curtidas de seus amigos pode ser uma forma de obter uma pequena satisfação. Você pode até procurar, entre seus amigos nas redes sociais, pessoas de sua área e competir com elas para ver quem consegue cumprir suas tarefas mais importantes e difíceis ao longo do tempo. Por exemplo, muitos escritores gostam de postar no Twitter o total de palavras escritas escritas naquele dia. Assim, competem com outros autores para saber quem é mais rápido e produtivo e quem procrastina. Deixe de ser escravo das mídias sociais e faça-as trabalhar para você. É simples. Em vez de publicar algo banal, poste sobre seus objetivos de vida e batalhe para conquistá-los. Para aumentar a produtividade 1. Desative hoje mesmo todas as notificações de seus meios de comunicação, exceto as dos canais de emergência. Crie em sua vida virtual áreas especiais para as tarefas mais importantes. 2. Pesquise e instale um software ou um aplicativo que o ajude a ser mais eficiente e focado.